Bom, isso é. Acabou de chegar um novo filme da Netflix que se chama Paralisia. 2023, novinho, acabou de sair do forno. Fique comigo até o final desse vídeo para saber o que eu achei desse filme, beleza? Fala aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem? Meu nome é Dimas e vocês estão em mais um Invasão. E é com muito prazer que eu estou aqui mais uma vez para falar sobre novidade da Netflix. E hoje acabou de chegar um filme de suspense psicológico, mas eu preciso que você, primeiramente, mande aquele like, aquele like no começo do vídeo, marou, para o nosso canal continuar crescendo. E também, se é o seu primeiro vídeo, fique à vontade nesse canal, se inscrevendo, ativando o sino de notificação. E também siga-nos no Instagram, pessoal. Deixe o Dicas lá também e está aqui na telinha em algum lugar para você seguir lá. Te espero lá, beleza? Bom, acabou de chegar um novo filme, um thriller psicológico muito interessante, na verdade. Não é nada tão inovador assim, não espere. Eu até acredito que esse filme faria muito mais sucesso nos anos 80. Não subestimando os anos 80, pelo amor de Deus, eu amo os filmes dos anos 80. Mas que nos anos 80 tinham muitos filmes com essa temática, né? Ali meio estilo novela, com reviravoltas, tramas envolventes. Se você assistiu o filme, você vai me entender, principalmente se você for dos anos 80 ou dos anos 90. O filme é basicamente sobre uma família, mais algumas pessoas. Nem dá para falar que o filme é sobre uma pessoa específica, porque são vários personagens. Mas na ponta principal nós temos a Lina, que é uma moça que desde criança ela viveu com uma mulher que é uma ex-atriz de Hollywood, famosa, famosona tudo, muito rica, eles vivem numa mansão. Essa mulher tem lá o James também, que é o filho dela e tudo. E ela vive, a Lina vive com essa mulher desde criança, acabou sendo meio que adotada, porque a Caterine, a mulher em questão, era amiga da mãe dela e eles acabaram vivendo todos juntos ali. Só que a Lina, ela acabou crescendo, meio que sendo ali, como se fosse uma espécie de ajudante, né? Da casa, especialmente com o menino James, com o rapaz James, que é um rapaz que tem problema de saúde e tudo mais. Mas o filme, ele começa com um acontecimento muito interessante. Com a Caterine, essa mulher, indo para o hospital, ou abrindo os olhos, pelo menos, já no hospital, sem conseguir se comunicar. Através do olhar ali, ela começa a comunicação, mas aí o filme vai te trazendo o background de algumas situações. E é um filme que você tem que ficar um pouco atento, porque nós temos o presente, ela acidentada no hospital por algum motivo, que depois você vai descobrir lá no final, ok? E ali, alguns flashbacks, nós temos outras linhas temporais explicando certas coisas. Mas não é apenas uma, é mais de uma. Por isso que você tem que ficar muito ligado a todos os acontecimentos, né? Nada muito distante do tempo e tudo, mas algumas coisas ali vão se ligando aos poucos, vão ligando alguns pontos. E nós temos uma enfermeira, em específico, que agora está cuidando ali, de tudo ali, que vai desconfiar de uma certa coisa. E é um filme que ele tem um suspense muito interessante. Se você quer um filme para te fazer roer as unhas, esse filme vai te fazer roer as unhas, com toda certeza. É um filme primoroso, tem uma história maravilhosa? Não, não é um filme primoroso, pessoal. Existem algumas inconsistências de roteiro, algumas conveniências de roteiro, né? Umas coisinhas ali. Você tem que abrir um pouquinho a cabeça para alguns acontecimentos. Mas se você quer uma boa diversão, um bom suspense psicológico, ele é um bom suspense. Porém, tem essas inconsistências que aí só você assistindo, talvez vocês entendam, né? Eu, particularmente, acredito que a maioria das pessoas vão gostar desse filme. Tem uma direção muito boa, né? Os enquadramentos são muito legais, assim. Eu achei muito legal toda a atmosfera criada em torno do filme. Eu sempre falo muito isso porque é o que nos faz acreditar naquela história, na verdade, mesmo com umas coisinhas no roteiro ali. Mas é tudo muito bonito, né? A fotografia é muito bonita, as atuações são maravilhosas, realmente convencem muito de tudo que está acontecendo. Tem algumas cenas picantes, mas tudo dentro de um contexto, porque também é um filme sobre sedução, sobre traição, sobre obsessão, sobre várias outras questões, até vício e remédios. Então é um filme muito legal, que acabou de chegar na Netflix. Não é primoroso o melhor do mundo, mas vale a pena demais, pelo menos na minha opinião, assistir agora mesmo Paralisia, que acabou de chegar na Netflix. Agora eu quero saber se você pretende assistir, se você gosta de thriller psicológico. Deixa nos comentários. Se você gosta do canal, pessoal, manda aquele like agora, caso você não tenha deixado. E convido mais uma vez você ficar nesse canal com a gente aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Caso essa dica não serviu para você, eu vou deixar mais uma muito boa aqui no cardzinho. É essa lista que você tem que ver agora para o feriadão, beleza? Beijão no coração de todos, até o próximo vídeo e é nóis!